Os trailers dos episódios não param de sair e dessa vez foi lançado o trailer do episódio tão esperado Glaciator 2 E aí, quer saber tudo o que rolou nesse mega trailer? Pois no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise completinha desse trailer Também falar a data de estreia e a sinopse desse episódio Mas antes de tudo não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal E se você é novo ou nova por aqui não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade Então sem mais enrolação, eu sou o Flávio e sejam bem-vindos ao canal Desenhos Star Glaciator 2 é o episódio 15 dessa quarta temporada E muitos Miraculous estão muito ansiosos para assistirem esse episódio Acabamos de receber o trailer desse episódio Mas antes de fazer a análise é preciso mostrar para vocês a sinopse desse episódio Para que vocês consigam entender todo o enredo que será levado do episódio Glaciator 2 Sinopse Ladybug e Cat Noir enfrentam Glaciator 2 Que está convencido de que os heróis estão apaixonados Quando o espirituoso Cat Noir diz que concorda com ele Ladybug o lembra que eles não podem ficar juntos E que sua insistência está se tornando bastante irritante Depois de derrotar o super vilão Cat Noir começa a refletir Enquanto procura uma maneira de parar de incomodar a sua Lady com seus sentimentos Cat Noir encontra Marinette que também está procurando alguém para ajudá-la A ensaiar a como dizer ao menino que ela gosta o que ela sente Só por essa sinopse já dá para notar que esse episódio promete muitas cenas entre os chips Agora que já sabemos a sinopse ficará bem fácil de entender alguns acontecimentos desse trailer Então bora direto para a análise O trailer começa com a Alya em seu quarto Presente ali também está Marinette Vemos que está acontecendo algo Pois a Alya está apagando todas as fotos da Ladybug e do Cat Noir juntos de seu computador E dá para notar que todas as fotos são momentos fofos entre os heróis Em seguida vemos o Adrian muito triste no parque da cidade Ele até ficou um pouco assustado ao ver um outdoor bem grande Com uma foto do Cat Noir e da Ladybug se beijando Vemos a Marinette pegando o ônibus E ali também estava o Cat Noir Então eles começam a se divertir muito e dar várias risadas Vemos que o André o sorveteiro observa os dois pelo lado de fora E ele ficou muito surpreso Vemos que esse encontro de Marichette foi além Já que vemos os dois pombinhos na sala de cinema Vemos o Cat Noir levando a Marinette para casa E deixando ela na varanda de seu quarto Como de costume o tio das braboletas não perde tempo E imediatamente envia um de seus akumas Provavelmente foi para akumatizar o pobre do André Em seguida vemos a Marinette e o Cat Noir na varanda Mas ali também está o mais novo akumatizado Glaciator 2 Que não é tão novo assim Marinette tenta conversar com o vilão Mas não tem jeito O vilão ataca os pombinhos com seus tiros de sorvete Cat Noir leva a Marinette para um lugar seguro E volta para lutar com o vilão Enquanto o gatinho tenta derrotar o vilão Ladybug aparece e faz uma entrada triunfal Protegendo o Cat Noir Cat Noir está usando seu comunicador para falar com alguém Por esse sorrisinho em seu rosto Eu imagino que seja a Ladybug Vemos o Glaciator correndo atrás de um carro Que dá para notar que é um objeto Que a Ladybug recebeu de seu talismã Vemos a parte de dentro do carro E lá estava nossa Joaninha pilotando E assim termina o trailer do episódio Glaciator 2 E eu gostei muito desse trailer E vale a pena lembrar que esse episódio já tem uma data de estreia confirmada Bom esse episódio está previsto de ser lançado no dia 24 de outubro na França Ainda não recebemos a data desse episódio aqui no Brasil E aí Miraculous estão ansiosos para ver vários momentos românticos entre os chips? Deixem aqui nos comentários para me saber E deixem aí qual é o seu chip favorito O chip que tiver mais comentários eu vou fixar como campeão Então comente muito e faça o seu chip ser o campeão dessa batalha Então esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal E se você é novo ou nova por aqui Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho Para não perder nenhuma novidade Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Um super beijo e até o próximo vídeo Valeu e fui Tchau Miraculous Tchau